Para gravar aqui, o pessoal já... Se você quiser começar, fica à vontade. Acho que a gente pode ir dando início, né? Quem vai primeiro aí? Edu, então tá bom. Então vamos lá. Boa noite. Estamos aqui, mais uma vez aqui, com um webinar aqui interessante para todos os membros e os que vão poder assistir esse webinar depois gravado, para falar um pouquinho sobre ESG aí. Hoje temos os palestrantes, o Eduardo Nishida e o Fábio Pelais, a quem agradeço aqui a presença de vocês, a disponibilidade de tempo e o carinho aí de ensinar para a gente aí um pouco sobre essa temática aí, sobre esse assunto que tem sido cada vez mais falado. Agradeço ao Ricardo, presidente da ANAD, por disponibilizar aí também não só o tempo, mas a ferramenta e nos ajudar aí mais do que nunca sempre. E vou passar a palavra para você, Eduardo. Tá contigo a bola e vamos embora. Beleza, eu vou projetar aqui. Tá ok? Tá ok. Legal. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o Marcelo pelo convite, o Ricardo também, por abrir as portas da ANAD para essa fala, né? Na verdade, o convite foi feito para a gente tentar compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência que nós temos na área e agradecer ao Fábio também por ter topado embarcar nessa jornada aqui de uma hora e trinta, que a gente vai tentar passar um pouco do que a gente vivencia na área, do que a gente estuda e de quanto é importante a temática, né? A gente dividiu a nossa fala de uma forma que a gente tivesse uma trajetória da construção desse conhecimento para que fizesse sentido na fala do Fábio, que vai entrar um pouco mais detalhadamente na questão do ISD, que seriam os aspectos ambientais, sociais e de governança que têm sido adotados pelo mercado financeiro, né? Para avaliação de risco, enfim, dos investimentos. Então, a ideia é que eu comece com um alinhamento conceitual. Bom, fala um pouquinho sobre mim, eu sou sociólogo, sou graduado pela Unicamp, tenho uma especialização em qualidade de vida no trabalho, em gestão socioambiental pela FIA e atualmente eu sou aluno do mestrado em administração na linha de pesquisa de sustentabilidade. Meu projeto tem a ver com responsabilidade social nas organizações esportivas, mais especificamente no futebol profissional. Tenho uma atuação de quase 14 anos na área de responsabilidade social, fui consultor do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e trabalhei também mais de 10 anos do Sistema S, tanto no SESI, que é o Serviço Social da Indústria, quanto no SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, meu público-alvo eram as indústrias e as cooperativas do estado de São Paulo. E aí, para a gente alinhar o itinerário do que nós vamos conversar, eu pensei em começar com um breve histórico, conceitual, de sustentabilidade, depois falar um pouquinho sobre responsabilidade social, na sequência apresentar quais seriam as diretrizes e ferramentas que apoiam a gestão das organizações, e terminar com os desafios da sustentabilidade, antes de passar a bola para o Fábio falar sobre ESG. Então, para começar, acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho de como foi surgindo esse conceito de sustentabilidade. A discussão, ela começou no final da década de 70, muito focada na questão ambiental. Então, talvez seja por isso que muito do entendimento de sustentabilidade, ele ainda esteja, tem o pilar ambiental um pouco maior do que o pilar social. Então, ele começou no Clube de Roma, que divulgou um relatório sobre os limites do crescimento. Então, em linhas gerais, foi quando os cientistas, eles divulgaram que o planeta, ele tinha limites. Então, os recursos, eles não eram infinitos, como se imaginava. No final da década de 80, foi divulgado um novo estudo, que chama Nosso Futuro Comum, que foi quando foi, foi quando cunhou-se, né, o conceito de desenvolvimento sustentável, e, na sequência, alguns eventos, eles foram sendo realizados para convidar os governos de todos os países a refletirem sobre a importância da questão ambiental para o crescimento econômico sustentável. Então, como pontos principais, a gente teve a Rio 92, depois o Protocolo de Quioto em 97, que definia metas para emissões de carbono, a ONU, o Pacto Global, que aí foi a inserção do universo empresarial na discussão sobre desenvolvimento sustentável, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. No início dos anos 2000, a ONU, ela divulgou os objetivos de desenvolvimento do milênio, que eram oito metas para os países pobres eles atingirem, visando o bem-estar das suas populações. Então, a ideia era que questões básicas relacionadas à alimentação, à educação, à saúde, à proteção do meio ambiente, elas fossem tratadas pelo poder público de forma a promover o desenvolvimento dessas populações mais vulneráveis. Em 2004, a ONU, o Pacto Global da ONU, divulgou um relatório chamado Who Cares Wins, Quem Se Importa Vence, e foi quando surgiu o termo ESG, que é Environmental, Social and Governance. Então, foi uma provocação do Pacto Global para que as instituições financeiras, elas passassem também a olhar para questões não só financeiras, mas também passassem a observar esses outros pilares antes de definirem as suas políticas e suas práticas de mercado. Na sequência, a gente teve a publicação da ISO 26.000, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, que é uma norma de responsabilidade social, que ela é internacional. 20 anos depois da Rio 92, foi realizada aqui no Brasil a Rio Mais 20. Também foi uma conferência importante, que trouxe muita luz sobre a questão ambiental, principalmente do protagonismo que o Brasil tem em relação a, ou vinha tendo, em relação às questões socioambientais. Em 2015, a agenda dos ODMs, ela foi repactuada. Então, a meta, que era de 2000 a 2015, pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, elas passaram por uma revisão, e aí foram instituídos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que seria uma agenda para ser alcançada não só mais pelos governos, mas também pelo setor privado e pela sociedade civil, até 2030. Então, é o que a gente chama de Agenda 2030 da ONU, que ela estabelece esses 17 objetivos que seriam básicos para se alcançar o desenvolvimento sustentável daqui a nove anos. E, por fim, a atuação do Fundo de Investimentos Trilionário, da BlackRock, cujo CEO é o Larry Fink, ele causou muito alvoroço no mercado financeiro ao direcionar, ao trazer essa questão do investimento responsável como condição para que as empresas fizessem ou compusessem a sua carteira de empresas a serem investidas. Então, teve um papel muito importante na educação do investidor, e um papel de estímulo para que as empresas, elas atentassem para questões socioambientais e de governança, para que elas pudessem compor a carteira desse fundo de investimentos. Então, essa provocação, ela acabou trazendo luz para essa questão do ISD, e ela acabou se disseminando muito nos últimos anos. Então, por desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, a definição do relatório Nosso Futuro Comum, que é da Gro Harlem Brundtland, ela traz que é a satisfação das necessidades da geração atual, sem comprometimento da capacidade das gerações futuras, para a satisfação de suas próprias necessidades. O Instituto ACATU, que é uma ONG que trabalha a questão do consumo consciente, eles têm uma definição que simplifica esse conceito que foi bastante disseminado e que tem sido muito utilizado na literatura acadêmica, como sustentabilidade é o suficiente para todos, para sempre, que seria um dito popular africano, que foi adotado pelo Instituto ACATU como forma de traduzir, né, essa definição que foi dada pelo relatório Nosso Futuro Comum, e faz muito sentido, assim, ela é simples, mas ela é bastante completa. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, aí, quem já teve contato com o tema, já ouviu o termo é triple bot online, que seria o tripé da sustentabilidade, né, então, a empresa, ela não pode só considerar os aspectos econômicos, que seria o bottom line, né, do balanço ali, financeiro, mas ela tem que considerar também os aspectos sociais, então, tanto as pressões que ela sofre da sociedade, quanto os impactos que ela causa na sociedade, e da mesma forma a questão ambiental, então, os recursos que ela consome para poder existir, e do impacto do seu produto tanto no uso quanto no descarte, né, então, esse é o, é, de que forma ela equilibra esses aspectos, e que ela seja lucrativa também, que esse é o objetivo da sustentabilidade corporativa, né, como é que ela, ela equaciona essa questão. E aí, se a gente for pegar a empresa no contexto social, ela não é uma entidade isolada, então, ela está sempre em relação com outras partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, né, e para cada parte interessada, existe uma forma de relacionamento, então, com o público interno, ela tem que estabelecer condições adequadas de trabalho, ela não pode suprimir a questão de direitos, ou da questão de saúde e segurança no trabalho, em relação ao governo, ela tem o papel de contribuir com seus impostos, né, ela, em relação aos acionistas, ela tem uma série de responsabilidades, de forma a minimizar os riscos para o seu investidor, a relação ética que ela tem que estabelecer com seus clientes, com seus consumidores, da mesma forma com os fornecedores, ela tem que acompanhar de onde vêm os produtos, né, de que forma o fornecedor ele lida com os seus trabalhadores, então, assim, é uma série de relações que a empresa estabelece que geram pressão sobre a organização, e da mesma forma ela pressiona essas partes interessadas, isso gera uma situação de tensão. e para tentar minimizar essas tensões entre as empresas, a empresa, ela pode instituir programas de responsabilidade social, então, seria uma forma de você se relacionar de forma ética e transparente com aquelas partes interessadas, e aí eu trouxe a pirâmide da responsabilidade social corporativa, do Archie Carroll, que é um artigo que ele publicou no início da década de 90, e ele fala em quatro estágios, né, de quatro fases da responsabilidade social. Primeiro seria a responsabilidade econômica, então a empresa ela tem que gerar lucro, seria a responsabilidade legal, que ela tem que obedecer a legislação vigente, a responsabilidade ética, que é a forma como ela se relaciona com suas partes interessadas e também com o mercado, e a responsabilidade filantrópica, que seria ser uma cidadã corporativa boa, né, então seria contribuir para a sociedade. E aí, para a implantação dos programas de responsabilidade social, é importante que a empresa ela tenha uma visão de oportunidade, então quanto mais ela olhar a questão social ambiental de forma positiva, maior será a janela de oportunidade para ela, e da mesma forma, menor será o risco que a organização que investe em responsabilidade social vai incorrer, né, e aí tem esse quadro que é do Simon Zadeck, da Accountability, que é do artigo da Harvard Business Review, que ele traz quais seriam os estágios de implementação ou de maturidade da responsabilidade social em cada organização, então ele não chega a ser um estágio, um modelo evolutivo, né, porque hoje a gente pode ter empresas que estão no primeiro estágio e tem empresas que estão no estágio mais avançado, então seria o primeiro estágio, o menos evoluído seria o defensivo, seriam as empresas que adotam práticas apenas para atender a legislação, seria o estágio, o segundo seria o compliance, que é aquelas que se defendem, né, contra ameaças em ambiente de negócios no curto prazo, as empresas que investem em responsabilidade social de forma gerencial, que é aquelas que incorporam os programas de responsabilidade social na gestão, porém visando ainda ganhos econômicos no médio prazo e no longo prazo também. Tem aquelas empresas que estão um pouco mais avançadas nessa discussão, então seriam as empresas que veem a responsabilidade social de forma estratégica, que é aquelas que vão olhar a responsabilidade social como uma forma de obter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, e as empresas que estão na liderança social, que são aquelas que criam as tendências, que elas obtêm o benefício de serem as pioneiras, né, ou instituírem boas práticas. Então, as empresas que conseguem instituir práticas, por exemplo, de licença paternidade, que vão além do previsto pela legislação, ou aquelas que instituem programas de diversidade, não só para pessoas com deficiência ou para jovem aprendiz, mas também questão de gênero ou racial, embora não sejam solicitadas ainda pela legislação. Então, são essas empresas que ditam como o mercado ela pode, como o mercado pode ser positivo, né, no endereçamento dessa agenda socioambiental. Os benefícios para as empresas que são consideradas socialmente responsáveis, eles estão listados na ISO 26.000, então elas podem, são capazes, né, de compreender melhor as expectativas da sociedade, elas têm práticas de gestão de risco que acabam minimizando ou mitigando o risco que ela gera tanto dos impactos sociais quanto ambientais, a questão da reputação e confiança que ela gera diante do seu público, a questão da competitividade, então ela consegue acessar crédito com maior facilidade, ela consegue estabelecer relacionamento comercial com maior facilidade, ela é capaz de economizar o uso de recursos e acessar novos mercados. Fidelidade e engajamento dos trabalhadores, né, então seria uma forma de você motivar o seu público interno, despertar o orgulho desse trabalhador de fazer parte de uma organização que é socialmente responsável e também oferecer condições de trabalho mais seguras e mais saudáveis. Em relação ao suporte à licença de operação, é interessante notar que por vezes, né, a comunidade do entorno de uma empresa, ela pode gerar pressões que inviabilizam o negócio daquela indústria, daquela fábrica. Então é interessante você buscar mecanismos de diálogo, formas de você estabelecer essa relação com a comunidade para que você traga essas pessoas próximas, né, e você de alguma forma consiga atender demandas sociais que eventualmente possam surgir e tentar minimizar o seu impacto naquela localidade, né, então seja tanto em questão de poluição, por exemplo, ou contratação e privilégio de contratação de mão de obra local, isso seria interessante de ser estabelecido para se obter essa licença social de operar. E as empresas que têm como objetivo a questão da responsabilidade social e da sustentabilidade, elas tendem a ser mais inovadoras, então elas conseguem visualizar dentro dos seus processos ou no desenvolvimento de seus produtos alguns critérios de sustentabilidade que levariam, né, os benefícios daquele produto ou daquele processo e minimizariam os impactos socioambientais por meio da inovação. E o que ficou bastante evidente durante a crise, principalmente por conta da pandemia, é que as empresas que tem, que já tinham uma política instituída de responsabilidade social, elas se mostraram mais preparadas para responder com mais rapidez também, as mudanças que foram impostas tanto pela questão do lockdown, que todos tivemos que nos acostumar rapidamente, né, desde março do ano passado, e aí forçar as pessoas a seguirem para o teletrabalho, então elas conseguiram tratar e equacionar melhor essa situação no momento de crise. e para apoiar de que forma as empresas elas podem desenvolver essas políticas e essas práticas de responsabilidade social, a gente trouxe algumas ferramentas que são disponíveis, estão disponíveis no mercado, né, que podem ajudar esse processo tanto de disseminação das práticas quanto de implementação. Uma delas eu já tinha mencionado que é ISO 26000 que foi promulgada em 2010 e ela traz uma série de diretrizes de como as organizações em geral elas conseguem implantar práticas para a promoção do desenvolvimento sustentável, ao contrário da ISO 9000, por exemplo, ela não é certificável, mas ela é bastante completa, né, porque ela traz uma série de temas, de princípios que podem reger o programa de responsabilidade social da organização. outra ferramenta importante que é disponível no mercado e para as associadas aos institutos que seriam os indicadores ETHOS, que é um questionário de autodiagnóstico que apoia as empresas na incorporação da sustentabilidade e da responsabilidade social em suas estratégias de negócio. Então, você tem condições de levantar quais são seus pontos fortes e quais são as oportunidades de melhoria para você desenhar um plano de ação. Uma forma de comunicar as suas práticas de responsabilidade social seria o padrão GRI, que é da Global Reporting Initiative, que é o famoso relatório da GRI, e ele apresenta uma série de diretrizes e apresenta princípios indicadores que as organizações elas podem usar para medir e para comunicar o seu desempenho tanto econômico, ambiental e social. é interessante que a GRI ela trouxe uma ferramenta que é a matriz de materialidade que ele seria um quadro onde você consegue identificar quais seriam os temas críticos para a sua organização. Então, nesse exemplo eu trouxe uma empresa do setor de varejo e aí no eixo vertical tem quais seria a relevância dos itens para os stakeholders e no eixo da horizontal qual seria a relevância para a empresa e aí na parte superior do lado direito que está circulada em vermelho seriam os temas que são prioridade de atuação para essa empresa. Então, como é uma empresa do setor de varejo se a gente for pensar as relações de trabalho a relação que ela estabelece com seus fornecedores com os clientes são os temas mais importantes ou mais materiais para que essa empresa ela possa atentar. Então, seriam o que a gente chama de temas materiais para esse caso, nesse exemplo. Seguindo aqui outras ferramentas disponíveis, a gente tem a certificação do sistema B, que é um movimento que começou nos Estados Unidos, que eles certificam as empresas que buscam ser melhores para o mundo e não só as melhores do mundo. Então, é um movimento que vem ganhando bastante força aqui no Brasil, é interessante buscar um pouco mais de informações porque eles têm ferramentas que ajudam a empresa a diagnosticar o nível de maturidade também que ela tem em relação aos temas relacionados à sustentabilidade. E aí, eu trouxe dois programas que tratam da questão ambiental. Então, o primeiro é o Carbon Disclosure Program, que é uma organização internacional que coleta dados sobre a performance ambiental de empresas e governos de todo o mundo e aí gera análises detalhadas sobre os riscos, oportunidades e impactos ambientais críticos para os gestores, investidores e governantes tomarem suas decisões. E a outra ferramenta também focada na questão ambiental é o programa o GHG Protocol, que ele quantifica e gerencia as emissões de gases do efeito estufa, cujas informações geradas nos inventários podem ser relacionados tanto com o CDP quanto com o GRI para sua comunicação. Aqui são alguns exemplos de normas e certificações que tratam da questão ambiental, da questão trabalhista, da questão da responsabilidade social, e aí na parte de baixo alguns selos ecológicos, então seriam aqueles produtos que nós compramos e alguns vêm identificados com esses selos que asseguram que o produto ele seguiu processos e o produto ele tem dentro da sua cadeia preocupação com critérios socioambientais. só focando um pouquinho na questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável, então a gente vê muitas organizações que estão associando seus programas as suas práticas a um desses 17 objetivos e é importante porque ela é uma agenda que é global e ela é feita para todos os setores, não só o setor público mas também o privado e da sociedade civil e é importante porque ele apresenta além dos objetivos as metas que as organizações elas podem contribuir e aí eu destaquei alguns dos objetivos que as empresas elas podem atentar então por exemplo até 2025 existe a meta de erradicar o trabalho forçado a escravidão moderna o tráfico de pessoas e as piores formas de trabalho infantil outra meta que pode ser alcançada pelas empresas reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção redução reciclagem e reuso até o ano de 2030 e por último reforçar a resiliência e a capacidade da adaptação a riscos relacionados ao clima e as catástrofes naturais e se a gente pegar o noticiário dessa semana a gente viu quanto os impactos ambientais eles quanto o impacto humano gerou impactos ambientais por conta da elevação da temperatura no planeta com a divulgação do relatório do IPCC e o quanto a gente conseguiu antecipar essa elevação de temperatura então assim o que a gente tem visto os especialistas falando é que a gente já está indepto nessa corrida até o ano de 2030 em relação a essas metas então é necessário que se faça algo urgentemente e outra ferramenta que a gente já tinha falado um pouquinho seria o pacto global ela trata sobre quatro áreas principais seriam direitos humanos questão do trabalho a questão do meio ambiente e as práticas anticorrupção e ela tem dez princípios que estão listados aí do lado direito que depois vocês vão poder analisar com mais profundidade mas o que eu achei interessante era trazer que até o início desse ano são mais de 16 mil empresas signatárias do pacto global embora não seja um instrumento regulatório mas ele traz uma série de compromissos que a empresa ou a organização assume em relação a esses princípios e aí ela demonstra o compromisso que a empresa com a organização tem em relação ao crescimento sustentável e a cidadania e aí eu mapeei das organizações signatárias brasileiras a gente tem 50 sessões da OAP ou escritórios de advocacia que são signatárias do pacto então isso é bastante relevante e mostra que os profissionais da área de direito eles estão olhando para essa questão com atenção e eles podem atuar dentro da sua área de expertise para promoção desses princípios que regem o pacto global para quem tiver interesse eu trouxe aqui que o pacto global ele criou um guia para implementação dos ODSs pelas empresas e ele está disponível no link que está abaixo então ele traz um passo a passo de como você pode compreender o que são os ODSs e estabelecer uma relação daqueles que são prioritários dependendo do seu tipo de negócio então obviamente você não vai tratar de todos os 17 mas você pode conhecê-los e aí define quais são os prioritários para a sua área atuação profissional aqui só para fechar outros movimentos empresariais que também estão são públicos e aí acho que interessante cada um buscar aquele que faça sentido para si para conhecer um pouquinho mais do trabalho então na área de direitos humanos a gente tem a rede empresarial de inclusão social que trabalha muito com pessoas com deficiência com as empresas que promovem boas práticas de inclusão de pessoas com deficiência tem o fórum de empresas e direitos LGBT+, que também tem promovido grandes debates dentro dessa temática e endereçando as questões que são pertinentes a essa comunidade a coalizão empresarial para a equidade racial e de gênero e também a coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas então são movimentos que surgem das empresas para que eles possam discutir e aí definir práticas para que outras empresas passem a aderir a essas questões na área de trabalho decente a gente tem o impacto que monitora a questão do trabalho análogo ao escravo do trabalho infantil que ele constrói uma relação das empresas que em algum momento elas tiveram alguma tiveram contato com esse tipo de prática e acabaram infringindo essa legislação o movimento empresas com refugiados que trabalha pela inclusão dessa população que são os refugiados aqui no Brasil a questão ambiental que tem sido muito discutida pelo SEBEX que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável que reúne as empresas que tem as melhores práticas nessa área aqui no Brasil e sobre a questão da corrupção a gente tem a relação da empresa limpa que é fomentada pelo Instituto Etos e que é interessante para trazer luz para essa questão que ela é tão sensível na questão da governança que seria um dos itens ISG e aí perpassando por todas essas áreas tem o movimento capitalismo consciente que também tem ganhado força aqui no Brasil ele surgiu nos Estados Unidos e que eu acho que é interessante conhecer um pouquinho mais o trabalho que eles vêm desenvolvendo para olhar para a questão da do lucro com o propósito então não seria o lucro a qualquer preço mas que ele tenha significado e que ele cause benefícios ou gere impactos socioambientais também como forma de valor das empresas que aderem a esse movimento sobre os desafios da sustentabilidade no início do ano no Fórum Econômico Mundial foi divulgado um relatório sobre os riscos globais e aí eles dividiram esses riscos em três níveis que seriam os riscos prováveis os riscos de alto impacto e os riscos eminentes e aí para fazer sentido um pouquinho para o público que nos acompanha eu destaquei aqueles que dizem respeito à questão digital então dentre os riscos prováveis um dos riscos importantes seriam as transformações digitais então o quanto é importante que os sistemas eles estejam protegidos em relação aos ataques cibernéticos nesse momento em que tudo vai para a nuvem tudo é trafegado pela internet um número sem número de informações que a gente disponibiliza e o quanto a gente fica vulnerável a esse tipo de situação outro grupo de risco seriam os colapsos na infraestrutura da tecnologia de informação então faz sentido quando a gente pensa a questão ambiental qual é a matriz energética que o Brasil utiliza então se a gente tem risco de apagão nada funciona porque tudo depende de energia então quando a gente fala da matriz energética limpa de fontes alternativas limpas de energia a gente está falando também da questão dos desafios da sustentabilidade não só do ponto de vista ambiental mas também do ponto de vista dessa transformação digital porque a gente depende muito da questão da energia quanto também da infraestrutura de comunicação provido pelo provido pelas empresas responsáveis por esses serviços e o terceiro grupo de riscos seria a desigualdade digital então a gente viu que a transformação a pandemia ela trouxe ela adensou essa desigualdade digital e ela evidenciou a desigualdade social então quantas crianças que tiveram que tiveram interrompidas o ciclo escolar elas não tiveram acesso algum ao sistema educacional então elas dependiam de um equipamento que elas não tinham às vezes elas dependiam de acesso à internet que também elas não tinham e elas perderam um ano de ensino e aí a gente viu no início do ano os equipamentos sendo entregues para os alunos e alunas das escolas públicas enquanto agora a gente já está voltando para o ensino presencial então esse período ele gerou um adensamento desse distanciamento entre as as classes mais abastadas que tiveram condições por exemplo de colocar de fornecer infraestrutura para que os seus filhos e filhas pudessem acompanhar as aulas online e por outro lado a gente teve esse distanciamento em relação às crianças que não tiveram condições de acompanhar o ensino à distância mesmo porque algumas escolas elas não conseguiram prover ou dotar os seus professores das melhores condições para que eles pudessem ministrar ou continuar ministrando o conteúdo para os seus alunos então isso evidenciou bastante o quanto a desigualdade digital ela pode promover também uma desigualdade socioeconômica muito importante isso vai ter reflexo no médio e longo prazo para a nossa sociedade então só para finalizar aqui quando a gente fala de sustentabilidade a gente está falando de responsabilidade social a gente está falando também de ISG que é o que o Fábio vai tocar um pouquinho mais adiante né então temas como diversidade como inovação como economia circular economia verde capitalismo consciente cooperativismo eles fazem parte desse tema desse grande guarda-chuva que é a sustentabilidade que hoje a gente está conhecendo como ISG e é importante que quando a gente se deparar com essas questões a gente busque entender um pouquinho melhor do que cada uma está tratando porque dessa forma a gente entende um pouco mais a complexidade que é a questão da sustentabilidade ela não se resume só ao meio ambiente mas também ela traz componentes importantes sociais e é importante que ela gere resultados econômicos na mesma medida né e para finalizar eu trouxe a frase do advogado Barack Obama mais conhecido como ex-presidente dos Estados Unidos que ele fala que nós somos a primeira geração que sente as consequências das mudanças climáticas e a última que tem oportunidade de fazer algo para deter isso então eu convidaria todos a pensarem de que forma a sua atuação profissional ela pode promover a questão do desenvolvimento sustentável e de alguma forma tanto como profissional como quanto cidadão a gente tem as nossas atitudes elas geram impactos né é importante que a gente aja de forma consciente para buscar promover benefícios sociais e causar transformação social naquilo que tiver a nosso alcance então essa seria minha fala agradeço ao Marcelo pela oportunidade né que eu fico à disposição depois para a gente conversar um pouquinho é Edu tem uma pergunta aqui para ti é a o 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 se a ISO 37001 né que fala em conformidade e tal tem ligação com a SG e eu também tenho uma pergunta quando eu vou pensar em sustentabilidade e pensar na temática que o Fábio vai falar agora de SG como um todo eu preciso mesmo que eu busque essas informações que você deu aí se você olha aqui tem o link que você consegue ter ali os passos mas é difícil fazer uma uma adequação da empresa para fins de sustentabilidade assim sozinho né eu preciso buscar um apoio de alguém com o perfil com o teu perfil do Fábio para me ajudar porque não é uma coisa simples né não é só eu que eu quero dizer o seguinte não é só eu pensar ou até muitas vezes como a gente vê no mercado colocá-la num site olha eu tenho aqui a questão mesmo é fazer na prática correto sobre a questão da ISO eu não conheço essa certificação então não consigo esclarecer né se ela tem relação com o que foi exposto aqui no momento eu vou buscar informações que talvez ela tem relações seja seja algo que eu desconheço mesmo então infelizmente eu não consigo responder em relação a sua pergunta acho que é interessante a gente refletir e aí tem aquele quadro que eu mostrei sobre os estágios né então a gente pensar de que a gente tem que o primeiro passo talvez seja diagnosticar qual o cenário que a gente se encontra né e tomar muito cuidado de quando a gente for comunicar o que a gente faz que aquilo seja efetivamente verdadeiro pra não passar o que a gente chama de greenwashing né que é você pintar de verde e sair comunicando olha a gente faz isso ou faz aquilo então acho que é importante conhecer quais são os recursos que a empresa tem disponível quais são as partes mapear quais são as partes interessadas que ela que fazem parte da sua cadeia né produtiva enfim e aí tentar estabelecer conexões com essas partes de forma a entender quais são os pontos os temas materiais que seria aquela matriz de materialidade o que que é prioridade pra ser atacado porque se a gente for olhar os ODS né os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a gente não tem fôlego não tem recurso pra poder atacar todos porém se a gente tiver mapeado quais são os temas que são relevantes pra nossa organização então a gente conseguiria de repente ser mais efetiva na nossa atuação o que eu acho que é interessante por exemplo naquele relatório sobre riscos que foi apresentado do Fórum Econômico Mundial é que ele traz quais são os temas materiais pra área de transformação digital né então seriam aqueles três riscos que foram mapeados desigualdade digital a questão dos ataques cibernéticos então isso são temas relevantes pra serem pensados de que forma um escritório ou uma sessão da OAB ou a própria NAD ela pode promover esse debate de repente orientar os cidadãos né porque a gente muitas pessoas foram forçadas a adesão ao universo digital sem terem nenhum preparo né então a gente tem uma série de cidadãos que cresceram no universo digital são os mais jovens tem a minha geração e a do Fábio que a gente já existia e aí a gente aprendeu a lidar com a internet então uma geração que são os mais idosos que elas foram obrigadas a de alguma forma lidar com esse universo digital e muitas vezes elas não têm disponíveis o recurso e nenhuma orientação né pra utilizar então a gente viu quantas pessoas não conseguiram acessar o benefício emergencial porque elas não tinham celular porque elas não tinham conhecimento de como acessar aquele benefício que era um direito dela e é o cidadão que mais precisa que ficou aleijado desse direito que ele teria e é uma população que está extremamente vulnerável a cyberataques a crimes digitais porque mesmo quando ele consegue ter acesso ele não sabe essas questões de segurança da informação e acabam muitas vezes caindo em golpes simples porque eles nem sabem se proteger desses golpes acho que realmente falta uma política de informar né sim legal edu muito obrigado o pessoal pediu depois se você pode disponibilizar o material aí se você depois puder me mandar aí a gente disponibiliza Fábio tá contigo a bola agora meu amigo bom antes de começar propriamente eu queria aproveitar a pergunta do SEID sobre a ISO 37001 assim ela ela é considerada ela é contemplada porque ela fala sobre práticas antissuborno então ela faz parte do universo do G da governança quando a gente fala em SG o E é do ambiental o S é do social e o G de governança então ela sim compõe o universo dos fatores que são observados no G bom então agora sim começando propriamente gostaria de agradecer ao Marcelo e ao Ricardo pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre um tema que para mim é tão caro e queria dizer que eu não poderia estar fazendo isso em melhor companhia do que o Eduardo dividindo novamente aqui essa missão de conversar sobre sobre esse tema para me apresentar brevemente meu nome é Fábio eu sou biólogo especialista em gestão ambiental tive a oportunidade de atuar com o Eduardo quando o Eduardo falou sobre a trajetória profissional dele nós fomos vizinhos de bancada no Sescop São Paulo e hoje eu sou consultor em sustentabilidade da ideia sustentável e estou aqui hoje falando em nome da ideia então deixa eu passar para você compartilhar aqui minha apresentação já aparece já está em tela perfeito bom a ideia aqui então é falar com você sobre um estudo que foi produzido pela ideia sustentável junto com a plataforma liderança com valores que são as 11 tendências de sustentabilidade no outro normal em primeiro lugar fazer uma justificativa de por que outro normal porque nós entendemos que o cenário do qual nós viemos não deve ser o cenário ao qual nós retornaremos querem relações de trabalho padrões de consumo relação dentro de cadeia de valor então nós entendemos que a gente deve ir para um outro normal que não normal de onde nós viemos a ideia não é esgotar esse estudo hoje aqui nessa conversa com vocês a ideia é fazer uma passagem por ele apresentar os principais pontos fazer as conexões entre as práticas atuais das empresas mas eu sugiro para aqueles que se interessarem o pessoal está interessado também na disponibilização dos slides que baixem esse estudo ele está disponível gratuitamente no site da plataforma liderança com valores é liderança com valores sem a cedilha .com.br então lá vocês podem ver em profundidade as 11 tendências e quais são os tópicos que são destacados nelas embora nós vamos passar por eles aqui mas para um olhar mais aprofundado a ideia sustentável é uma consultoria com mais de 20 anos de experiência nessa área e nós trabalhamos com educação consultoria e produção de conteúdos em sustentabilidade ESG e a plataforma liderança com valores é um portal onde a gente disponibiliza também gratuitamente depoimentos de diretores presidentes CEOs de empresas em relação a grandes temas da sustentabilidade então é uma fonte de inspiração riquíssima e eu também sugiro para aqueles que se interessarem em se aprofundar mais no tema passearem pela plataforma liderança com valores bom para começar eu acho importante a gente falar um pouco aproveitando todos os ganchos que o Eduardo deixou falar um pouco sobre a diferença entre sustentabilidade e ESG isso é uma discussão que para quem acompanha está muito viva nas redes sociais enfim é muito questionado se há uma diferença ou não contudo contudo eu queria apontar que me parece muito mais que ao invés de ser uma evolução do que é o conceito de sustentabilidade há sim uma ampliação do que nós conseguimos entender como participantes da esfera da sustentabilidade então a gente começa a enxergar as empresas e os cidadãos começam a reconhecer como sustentabilidade elementos que antes não eram não eram reconhecidos se você pensar aproveitando a linha do tempo que o Eduardo passou ele apontou que sustentabilidade estava muito ligado ainda à questão ambiental se eu fosse usar um termo pejorativo eu podia dizer que muitas pessoas acreditavam que sustentabilidade é só abraçar a árvore quando na verdade essa nunca foi a ideia então a ideia muito mais perto muito mais próxima do conceito mais amplo que a gente está dando está vendo o mercado adotar sob o nome de ESG então o que a gente percebe que mudou sustentabilidade antes era um tema de escolha e por isso era um tema que passava por procrastinação ele era um tema mais tático e fazia parte da agenda de executivos e era visto como custo e como ônus então era uma pedra no sapato dos diretores financeiros quando a gente falava em metas de sustentabilidade elas tendiam a ser vagas inespecíficas e o investidor ele não estava tão preocupado em procurar quais são as empresas que estão se posicionando de forma assertiva em relação à sustentabilidade então ele não buscava isso e a sustentabilidade tinha um viés muito ano passado de deixar de impactar quando a gente migra para esse cenário do ESG então eu diria que a nossa compreensão escalou nós entendemos que ele é um tema mandatório mandatório perdão há uma urgência na tratativa desse tema junto com isso ele passa a ser estratégico e vira um item da agenda do CEO e do conselho então você vê muitos muitos conselhos de empresas instituindo a constituição de comitê de sustentabilidade hoje ele é visto como investimento e bônus as métricas e os compromissos passam a ser públicos e a gente tem o que a gente chama de grandes metas farol que indicam como as empresas estão se posicionando de uns tempos para cá ficou muito evidente o investidor mais atento procurando entender onde ele coloca o seu dinheiro e como o seu dinheiro trabalha dentro dessas empresas e a gente abandona o conceito de deixar de impactar e passa para o conceito de impactar positivamente entrando mais já na esfera do estudo como eu disse a ideia sustentável produziu esse estudo no ano passado ele foi lançado em setembro então o que nós fizemos foi entrevistar entrar em contato com empresas entrevistar diretores CEOs enfim e listar quais são as 11 tendências que nós estávamos observando para esse outro normal e o que a gente pode observar é que elas já estão mais presentes dentro do dia a dia da consultoria lidando com diversas empresas conversando com membros de conselhos de sustentabilidade conselhos empresariais e comitês de sustentabilidade a gente percebe como esses temas estão muito mais presentes hoje mesmo então a primeira tendência é a do propósito antes do lucro e os temas que estão em alta são o próprio ESG o capitalismo de stakeholder ao invés do capitalismo de shareholder lembrando o conceito que o Eduardo trouxe das empresas que buscam ser melhores para o mundo ao invés de as melhores do mundo isso também fica evidente com a ascensão da certificação do sistema B que o Eduardo também apontou e como eu disse anteriormente a sustentabilidade entrando com mais firmeza nos conselhos de administração das empresas isso tem muito a ver com a sustentabilidade adentrando a cultura das empresas e é interessante tem até um dizer muito disseminado no mundo da administração que a cultura come a gestão no café da manhã então você passa a ser uma empresa verdadeiramente bem posicionada quando a sustentabilidade faz parte da sua cultura a segunda tendência que nós observamos foi humanos tratados como humanos não mais como recursos parece curioso mas a gente precisou sim ser exposto a situação que todos estão vendo para conseguir enxergar o valor da força de trabalho não só como números então as tendências que a gente destaca em alta são o próprio teletrabalho que vinha engatinhando e enfim por conta de todas as situações ele teve uma aceleração exponencial equilíbrio entre trabalho e vida pessoal o que ainda é um fator a ser melhor equacionado inclusive é uma coisa muito curiosa conversando com parceiros na consultoria a gente tem visto que ainda é muito presente o desequilíbrio entre essas duas faces a vida pessoal e a vida profissional inclusive em algumas empresas que são vistas como empresas com propósito o que acaba acontecendo é que você percebe que tem pessoas que enfim elas estão muito engajadas e elas acabam extrapolando isso para dentro da vida pessoal delas não respeitando horário enfim trabalhando aos finais de semana e tal e é curioso porque quando você questiona essas pessoas em relação a isso a defesa é de estar trabalhando em uma empresa que tem propósito mas você não respeitar a jornada de trabalho não respeitar o espaço a sua própria vida pessoal aproxima muito de um conceito de trabalho forçado então é muito delicado então ainda há muito a andar ainda há evolução para a gente conseguir equalizar isso também ficou muito em evidência saúde integral então nunca se falou tanto em pessoas com necessidade de fazer terapia de ter acompanhamento profissional enfim também está muito evidente a convivência multigeracional e eu vou falar isso um pouquinho mais para frente sobre diversidade e direitos humanos na cadeia de valor principalmente principalmente esse último tema ele está muito presente quando eu começo a olhar melhor a pensar melhor sobre as coisas que eu porque eu consumo as coisas que eu consumo e de quem de quem eu compro então esse é um tema que está muito quente e a gente percebe isso todos os dias a terceira tendência é menos competição mais cooperação para o bem comum para dar um exemplo a gente pode falar sobre o que aconteceu durante logo no começo da pandemia quando as empresas de telecomunicação se juntaram para oferecer uma melhor estrutura de serviços de internet porque enfim todo mundo ia depender disso e a facilidade com a qual nós atravessaremos essa situação dependeria muito da qualidade e do acesso a serviços de internet então os temas que estão em alta parcerias multissetoriais investimento social privado estratégico isso é muito interessante porque ele tem que ele ultrapassa o conceito que antes era habitual para investimento social privado que era em relação ao negócio então o meu negócio é tal então por consequência eu tenho facilidade para fazer investimento social privado em determinadas áreas de determinada forma mas ele migra para olhar mais para qual é a necessidade da sociedade que eu quero ter então tem uma evolução nesse conceito também a quarta tendência é a ascensão da interdependência quando eu falei um pouco de cadeia de valor alguns conceitos atrás essa ideia já aparecia então temas em alta o consumo consciente como eu disse o porquê eu consumo as coisas que eu consumo e de quem eu compro o ativismo de stakeholders a cadeia de valor mais sustentável e a educação para a sustentabilidade eu queria ressaltar o peso da cadeia de valor na escolha dos produtos e eu vou trazer para vocês alguns a gente tem visto muito como consultoria a questão da cadeia de valor dentro da indústria da moda e não é uma coisa facilmente equacionável mas a gente percebe muito a importância que tem sido dada para essa questão como ela é tratada e nós temos visto também muitas empresas curiosamente de pequeno porte da indústria têxtil nos procurando em relação ao posicionamento de sustentabilidade e tal e elas já trazendo esse olhar de cuidado esse olhar zeloso para sua cadeia de valor desde o princípio então isso é uma tendência que de fato veio para ficar um outro exemplo que a gente pode dar sobre a interdependência tem a ver com empresas que ajustaram o prazo que elas costumam ter que elas costumam praticar nos seus pagamentos a fornecedores às vezes algumas empresas isso é muito comum por exemplo no poder público mas muitas empresas tem prazos de pagamento dilatados e quando a gente adentrou na pandemia isso impactou pesadamente os fornecedores então muitas empresas reviram seus processos para que conseguissem ser mais céleres nesse pagamento e não penalizar o seu fornecedor que faz parte da sua cadeia a quinta tendência que nós podemos citar é da transparência para a hipertransparência o Eduardo também falou sobre isso sobre empresas fortalecidas dentro nesse nosso cenário de pandemia por serem mais transparentes e mais éticas nas suas prestações de contas então os temas em alta que nós temos aqui é o ativismo empresarial relatórios de ESG e eu vou falar um pouquinho mais o investidor ativista comunicação da e para a sustentabilidade e comunicação de causas e eu queria dar um depoimento para vocês como representante de consultoria então nós estudamos dentro da nossa rotina diária atendendo nossos clientes nós temos que estudar relatórios de sustentabilidade e ESG de diversos clientes e a gente se depara com situações muito curiosas então existem relatórios extremamente bem elaborados e fidedignos e existem relatórios mais obscuros então que não trazem clareza de informação enfim os dados não são facilmente verificáveis e é uma coisa curiosa que a gente tem observado com essa ascensão do ESG o ESG ele tem sido muito abordado pelo mundo financeiro e uma das coisas que nós temos visto e eu entendo que ainda vai se equalizar com o passar do tempo quando o mundo financeiro normalmente olha para esses relatórios ele costuma apontar se a empresa tem ou não um relatório e não quão profundo é esse relatório então isso isso ainda é um espaço que precisa ser ajustado porque eu não posso nivelar duas empresas simplesmente pelo fato de elas terem um relatório publicado você precisa ler entender o relatório ver se as informações são validadas para conseguir aí sim ter um cenário claro em relação a essa empresa a sexta tendência é o investimento social privado estratégico nós falamos um pouquinho algumas tendências anteriores e os temas em alta são os investimentos em causas sociais estruturantes estruturantes então não é não é tanto mais o que eu posso fazer como empresa de tal ramo mas qual é o problema existente na comunidade que eu atuo que eu posso ajudar a resolver a sétima tendência tem muito a ver também com o relatório do IPCC que foi lançado recentemente nessa semana está muito conectado é a tendência em mais do que zerar regenerar né então a gente tem como temas em alta inovações disruptivas avaliação de ciclo de vida economia circular economia circular em que não haja desperdício de recursos água como o novo carbono agricultura celular inteligência artificial e sistemas agroflorestais né a oitava tendência também está muito conectada ao relatório do IPCC é a urgência do clima né então nós temos como temas em alta planos de mitigação e adaptação de governos e empresas crédito de carbono que está sendo bem discutido e está para ser implementado valoração de florestas em pé precificação de recursos naturais armazenamento de energia isso está avançando bastante desmaterialização e circuito fechado melhoria de eficiência energética eletrificação das frotas de transporte urbano arquitetura e construções sustentáveis novas regulações setoriais empréstimos bancários e isenções fiscais condicionadas é importante a gente pensar aqui mitigação a gente fala em mitigação mitigação tem a ver com redução das emissões né então a empresa se envolvendo e divulgando suas metas para redução de emissões de gases de efeito estufa isso é muito importante né e a adaptação tem a ver com como os negócios como as empresas vão lidar com o aumento da temperatura porque não querendo ser alarmista mas como a gente viu nesse relatório IPCC recém lançado assim as mudanças climáticas elas vão se acelerar né então o que nós vamos fazer em relação a isso não só em relação a mitigação que sim é um viés muito importante mas como enquanto empresas enquanto sociedade nós vamos nos adaptar a essas mudanças a nona tendência fala dos negócios como parte da solução não como do problema isso também está muito conectado com tudo que a gente falou até agora porque você pode ser uma empresa que tem um produto danoso né e aí o que você faz em relação a isso como você se posiciona num cenário em mudança que você tem investidores consumidores cada vez mais interessados na sustentabilidade do uso do seu produto seja ele qual for como que você se mantém perene no mercado e como você se mantém como um provedor de soluções e como você se posiciona corretamente nesse cenário de mudanças climáticas né então dar alguns exemplos nós vemos todas as grandes empresas de produção de petróleo do mundo se reposicionando como empresas de soluções energéticas né então elas entendem que o o petróleo é pra sempre né enfim ele existe mas ele não deve ser pra sempre utilizado né então a gente não deve seguir por muito mais tempo extraindo o petróleo quando eu digo pra sempre né o petróleo é pra sempre é porque enfim se você olhar numa escala de tempo geológico a tendência é que ele continue sendo produzido e futuramente nós né pensando que o petróleo ele é originado da decomposição da matéria orgânica nós vamos dar origem a petróleo né enfim é nesse sentido mas lembrando que sim petróleo é uma fonte esgotável de energia né se você acelera a produção e o consumo você esgota essa fonte então a ideia é que o petróleo deixe de ser utilizado antes que se esgote como décima tendência a gente tem a reputação baseada em ESG então a gente tem as marcas ativistas a comunicação de causas socioambientais o consumo cidadão então o consumidor escolhendo de quem ele compra a gente já falou isso algumas vezes e novas métricas para valoração de reputação e marcas é interessante a gente perceber que a gente está vivendo num mercado em que os produtos são muito similares né as soluções são muito similares então chega um momento em que você vai escolher de quem você consome né também pelas causas as quais essa empresa está ligada quais são as causas que ela defende quais são os valores que ela traz então aí você tem um novo fator de tomada de decisão e como décima primeira tendência a gente traz a ascensão de um novo tipo de liderança aproveitando aí a carona do advogado Obama né que o Eduardo trouxe no final da apresentação nós temos um novo tipo de líder ascendendo nas empresas e esse líder traz consigo questões como a revalorização da empatia a escuta afetiva relações horizontais a ética do cuidar do cuidar da sua força de trabalho também o zelo pelo meio ambiente a ética e transparência e a diversidade e inclusão e é eu queria aproveitar para falar sobre uma uma questão que surgiu há algumas semanas que é aquele conflito geracional né entre a geração Z e a geração Y que tomou conta aí das redes sociais independente de de qual lado as pessoas se posicionam aí na geração Z e na geração Y é interessante reparar que ambas as gerações elas dividem valores muito mais ligados a ética e a transparência e diversidade e sustentabilidade do que as gerações passadas e essas gerações elas estão ascendendo ao poder das empresas agora então a gente vai observar isso cada vez mais e eu queria colocar para vocês por curiosidade isso é de uma apresentação que a ideia sustentável faz há anos se eu não tiver enganado há ao menos 10 anos a ideia sustentável fala sobre cinco pontos comuns nas empresas mais sustentáveis e eu gostaria de começar do último para primeiro e reparem como eles e esse slide é fidedigno à apresentação que foi feita há 10 anos atrás e eu gostaria de reparar como esses valores eles apareceram nesse estudo das 11 tendências então você tem como quinto uma comunicação eficiente dos valores e ações então a comunicação ocupando uma posição central educação das partes interessadas as partes interessadas são desde o seu público interno até o seu público externo seus consumidores em terceiro lugar inserção dos valores na estratégia do negócio então isso isso permeia todas as tendências que nós apontamos até agora em segundo lugar uma visão de oportunidade e não só de risco lembrando a tabela que o Eduardo apresentou você tinha lá as empresas mudando de nível quando elas param de se preocupar só com correr com os riscos e passam a enxergar as oportunidades então isso é um ponto das empresas mais sustentáveis e finalizando com o primeiro um líder que acredita apaixonadamente no tempo e conectando com essa questão das gerações como esses líderes estão cada vez mais visíveis mais presentes e mais impactando positivamente o mundo e a comunidade das sociedades onde eles atuam e eu gostaria já que a gente está falando sobre líderes e como eles impactam eu gostaria de encerrar minha fala com um convite a ideia sustentável vai produzir agora no dia 24 de agosto das nove e meia às onze e meia o primeiro painel e das duas e meia às quatro e meia o segundo painel o líder 2030 talks que é um e nós vamos ter esse ano como tema o ESG e o inovability e vai ser uma oportunidade incrível para a gente ver líderes de empresas como Secred União Paraná São Paulo Ambev Vivo Braskem Iguá Saneamento líderes representantes dessas empresas apresentando como eles têm contribuído positivamente para a aceleração dessa agenda e para migração para uma economia mais sustentável Fábio você consegue você consegue colocar esse link no bate-papo aqui para a galera esse consigo consigo deixa eu eu vou legal hein aqui meus contatos né e já partilho com vocês a consultoria para ESG é bastante complexa né Fabio além do mapeamento que a gente conversou ali com o Edu que o Edu falou olha precisa fazer um mapeamento que é algo mais ou menos parecido do que a gente tem feito para atender a lei geral de proteção de dados eu acredito que é para você implantar adequar aí a tua tua missão de sustentabilidade toda essa questão de melhorar a empresa para o mundo enfim você tem todo um trabalho aí de médio e longo prazo né não é uma coisa rápida de curto prazo né Edu pelo menos é disso é isso que dá para perceber é um trabalho é uma área bastante interessante acho que para investir em termos de estudo de até de trabalho mas requer que nem no caso você é biólogo o Edu é sociólogo o que dá para perceber é que você não precisa ter uma formação específica como por exemplo vou montar um carro é sugerível que dependendo da parte do carro eu seja engenheiro mecânico né mas é um é um que que demanda aí planejamento mapeamento uma série de providências de gestão aí com com os C-Levels e e conselho enfim quando tem né conselho para poder implantar isso da forma correta né não é isso é com certeza o a necessidade sim por exemplo de uma equipe multidisciplinar né e é interessante porque diversidade é um dos valores da sustentabilidade e a diversidade na tratativa do assunto ela só enriquece a discussão né mas falando enquanto consultoria sim o normalmente a gente precisa fazer mergulhos e junto com a empresa e projetar cenários para 10 15 20 anos e pensar conjuntamente no posicionamento reposicionamento ou posicionamento da empresa nesses novos cenários então por exemplo o que eu falei e eu volto a falar aqui a questão da de energia né então empresas que estão buscando formas alternativas de produzir e distribuir energia esse modelo baseado no petróleo entrando em declínio então não é amanhã não é em 5 anos né as empresas precisam pensar em longo prazo mesmo é um exercício e então eu tenho que pensando nisso né eu vou trabalhar com isso ou além de ter que estudar e tal ou contratar vocês eu já sei que eu tenho aí uma trajetória de mapeamento e de planejamento de longo prazo porque senão o negócio não funciona não adianta eu fazer isso pra um ano dois e falar legal eu tenho a empresa recebe um certificado alguma coisa assim ela recebe uma um selo mas esse selo na verdade ele tem um prazo não ele só você só implanta coloca aquilo mas você tem que ter esse relatório vamos chamar assim que projeta pra frente é a forma adequada de eu entender o ESG na empresa como o valor efetivo da empresa é isso eu preciso ter eu preciso demonstrar que eu tenho políticas pra pros próximos anos correto é isso de certa forma Marcelo eu imagino que agora a gente começou a falar de coisas diferentes uma coisa são as certificações e o Eduardo listou várias que tem a ver com selos que podem ser obtidos através desses processos de certificação outra coisa é a ascensão da sustentabilidade à gestão da empresa isso não é certificável isso é uma questão de governança e amadurecimento e uma coisa que é interessante a gente pensar a gente fala em cenários futuros mas quando a gente pensa em cenários futuros a ideia não é desestimular não é desestimular por exemplo pequenas empresas isso é uma pergunta que a gente recebe muito se o ESG também é pra pequenas empresas eu digo que o ESG é pra todas as empresas então uma das coisas que a gente faz muito quando recebe um case pra validar e avaliar é olhar o que a empresa já faz porque muitas vezes já há práticas de sustentabilidade práticas ESG mas elas não estão bem conectadas mas elas já existem então elas precisam ser valorizadas e elas precisam ser fortalecidas então esse estudo esse entendimento e essa evolução ele tem espaço pra todas as empresas independente do porte independente do setor independente do grau de maturidade isso é uma jornada eu diria que ela só inicia então mesmo as grandes empresas que hoje são consideradas modelos exemplos elas sim elas revisam seus processos constantemente procurando melhorias em ESG e há novos temas que vão surgir que vão se tornar temas quentes que vão demandar atenção e que vão ser incorporados e fazem com que esse processo na busca pelo ESG seja contínuo legal bacana pessoal que está aqui presente vocês têm perguntas aí para o Eduardo e para o Fábio a gente está chegando ao final da palestra na verdade os dois já palestraram então queria abrir aí se vocês têm perguntas elogios eu já vi que tem aqui agradecendo vocês elogiando as colocações as palestras de vocês dois parece que perguntas o pessoal não tem muitas ou eles entenderam tudo ou eles não entenderam nada eu sempre falo quando não tem pergunta ou a gente aprendeu tudo e entendeu mas é interessante a temática porque o assunto tem sido bastante colocado até na mídia e muita gente acha que isso está ligado só ao mercado financeiro às vezes alguém pergunta ou fala mas está ali direcionado eu vou investir eu fiquei sabendo do tal do ESG mas não entendem esse escopo que vocês dois brilhantemente demonstraram aqui que são várias coisas não é é desde de ter diversidade na gestão de pessoas na contratação mas tem outras coisas também que eu posso fazer que me colocam dentro do contexto e às vezes até já estou fazendo como o Paulo falou às vezes eu até já tenho ali não estruturado não de uma forma bem aproveitada mas eu já estou fazendo alguma coisa e também acho acho que é para todos acho que não é só para empresas que tem ações em bolsa eu acho que eu acho que é algo que todo empreendedor tem que pensar desde o começo como parte da missão uma coisa que é interessante pensar também em relação a isso como a aceleração dessa agenda se deu por via do mercado financeiro a gente estava falando sobre o Larry Fink gestor do BlackRock que até apareceu na linha na timeline do Eduardo o povo do BlackRock por que houve tanto peso em relação à entrada do mundo financeiro porque quando o BlackRock diz não não vou investir em empresas que não tenham práticas comprovadas de ESG e não parou por aí porque a cada ano ele solta uma nova carta e a régua está subindo cada vez mais quando eu falo do BlackRock eu estou falando de um fundo que tem aproximadamente cinco vezes e meia o PIB do Brasil então o poder transformador que isso tem que é até difícil de bem surar ele passa a ser compreendido quando você vê como essa agenda ganhou espaço nos jornais TVs enfim de dois anos para cá mesmo sendo uma agenda que vem sendo tratada desde o final da década de 60 então faz sentido aí você mensurar esse peso do mercado financeiro e aí você entende porque as pessoas estão relacionando tanto ao mundo financeiro mesmo que não não esteja recluso aí legal é isso mesmo também concordo plenamente bem como o pessoal não tem pergunta e aí se tiverem perguntas depois é só mandar lá para o nosso e-mail da diretoria diretoria arroba anad ponto org que a gente remete aí para o Edu e para o Fábio o Fábio já colocou os dados de contato dele aí o Edu acho que também é fácil também encontrar os no LinkedIn né acredito eu que vocês estão lá no LinkedIn e gostaria de agradecer vocês dois mais uma vez aí por disponibilizado o tempo aí a gente passou aí de uma hora eu tinha falado para vocês que era uma hora eu sempre minto porque eu falo que é uma hora nunca é uma hora mas agradeço demais aí vocês terem disponibilizado o tempo e o saber de vocês aí para essa galera entender um pouco mais do tema aí e caso vocês pessoal tenham interesse aí em entrar em contato com o Edu e com o Fábio podem entrar em contato com eles aí no LinkedIn e tudo mais tem aí um um agradecimento do Igor aí falou que achou bacana gostou bastante aí achou excelente vocês elogiando aí vocês e buscando material buscando indicações também para estudar o assunto então muito obrigado viu boa noite para todos vocês boa noite Edu boa noite Fábio e a gente volta a se encontrar e a se falar mais para frente aí a gente volta da temática aí porque sempre vão dar um refresco na memória da galera tá bom brigadão viu pessoal esse evento fica gravado mais para frente a gente sobe no YouTube e manda o link avisa para vocês aí pelas redes sociais obrigado Edu obrigado Fábio obrigado Marcelo obrigado pessoal boa noite e até a próxima tchau gente obrigado e até mais tchau gente tchau 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 tchau